O terceiro dia da preparação de Portugal para o Mundial começou com o controle anti-doping. Os técnicos da Autoridade Anti-Dopagem estiveram na manhã de hoje no hotel da equipa das Quinas a pedido da Federação Portuguesa de Futebol. Em conversa com os jornalistas, Éder garantiu que quer ser opção para o ataque de Portugal. Vou trabalhar, dar o meu máximo. Sei que tenho grandes jogadores ao meu lado e vou trabalhar da melhor forma para que possa vir a ser opção. Claro que gostaria de marcar, mas o mais importante é que os objetivos do grupo sejam alcançados. O avançado do Sporting de Braga aponta os oitavos de final como primeiro objetivo. O objetivo é o objetivo em comum dos portugueses e da equipa, que é jogar jogo a jogo e ultrapassar a fase de grupos. É esse o nosso primeiro objetivo e depois ver como as coisas acontecem. Os comandados de Paulo Bento voltam a treinar apenas na segunda-feira, ainda sem Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão. Os três jogadores do Real Madrid apenas devem juntar aos companheiros na quinta-feira.